E aí pessoal beleza Raven aqui de volta em Watch Dogs esse porcaria ali tá fazendo urinando na rua Vamos dar uma lição nele ele nunca mais vai urinar na rua e vamos então invadir essa central da CTOS Se eu abrir aquele portão ali e for entrando pela frente ele eles provavelmente eles provavelmente não né eles vão começar a atirar em mim Vamos tentar então invadir por esse cara que pode chamar reforços aqui nós temos uma empilhadeira Um outro cara aqui que nós podemos extrair vamos pegar uma câmera Esse cara tem um código de acesso Vamos chegar mais perto desse carinha aqui no portão Não nada 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 Ali tem algo que nós podemos explodir Vamos começar com aquele carinha ali Vamos ver se ele vai lá verificar Parece que não eu acho que essa distância aqui eu não conseguiria explodi-lo Extrair Esse aqui interromper reforços Abrir o portão Isso chamaria atenção dele para o portão Bom Bom eu acho O que que é isso? Ah, protetores Será que eu consigo Chamar a atenção deles para cá O suficiente para eu conseguir subir lá no teto? O que é isso? Não é o caminho não, eu quero o portão agora Não é o caminho não, eu quero o portão agora Isso Entrar aqui dentro Não é espaço Beleza, agora nós conseguimos subir aqui em cima Daqui nós podemos começar o show Que seja, não é problema meu É sim É problema seu sim Se tinha uma granada, por que eu não vi? Eu vi uma coisa por ali Fique de olho, está cabrinho Ué, esses protetores não me protegem não? Nossa gente, que porcaria Que protetor de merda que não serve pra nada Ah, agora eu grilei Então, a gente já sabe aí Nunca depender de protetor nenhum Tem algum ponto de entrada aqui? Ó, tem sim Vamos esconder aqui Direto na cabeça Lembrar que aqui não adianta nada Aqueles protetores Sem iguais a nada Tem um cara pra cá no portão Outro lá no fundo Vamos usar nosso rifle de precisão nele Vamos usar nosso rifle de precisão nele A cabeça daquele ali não Pronto Onde está esse carinha? Onde está esse carinha? Onde está esse carinha? Está na nossa altura Vai vir pra cá Depois a gente hackeia Agora eu vou ter que descobrir Como que eles subiram aqui E como correr isso aqui Ai, bosta Onde está esse carinha? Eu acho que eu devo usar a minha metralhadora aqui Meu problema é que ela não tem silenciador Aí eu vou realmente atrair a atenção do pessoal pra cá Tudo bem É, vai dar tudo certo mesmo Já tenho certeza Vamos? 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 É, aqui É, aqui Bem aqui Beleza Vamos agora invadir aqui a central Não sei como eu dou um zoom out nisso aqui não Mandar o sinal por cima Mandar o sinal por cima daqui Ele tem que vir por aqui Mas eu tenho que Não Eu tenho que continuar Mandando o sinal daqui Tá bom Então Esse aqui não é difícil não Certamente Eu vou ter que mandar o sinal aqui pra cima Continuar mandando ele pra baixo Mandar pra cima Este Pra cá E pra cá Fácil, fácil Vamos ver o que eles andaram espionando aqui CTOS gravando Todos os seus momentos E as pessoas não tem ideia Vocês viram? Uma cultura proibida ali, ó Maconha Ok, isso aqui Tá, lá vamos nós Vamos lá, gente Vocês estão de brincadeira 10 milhões de dólares por ano E vocês não conseguem pegar uma droga de uma bola Matem-se, seus filhos da puta Bom, acho que um cara Assistindo a um jogo Só pode ser um cara gritando com a TV Só pode ser um cara assistindo a um jogo Vamos ver esse aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 risco à saúde depois de um trabalho terminado. Tem mais? Tem, tem mais. Um só. Essa não gostou de ser gravada, não. Durante o ato. Então vamos aqui destravar essa central. Ela vai desbloquear alguma torre para nós. Duas torres. Opa! Estava apertando o botão errado aqui. O que é isso? Vamos deixar o negócio aqui direitinho, fechar o portão. Temos um check-in aqui. O Beco dos VS. Conhecendo a cidade, seja aqui em 10 lugares diferentes. Continue explorando. Beleza, valeu. Beco dos VS. Fevereiro de 1971, os vice-heróis passaram o último ano em guerra contra uma nova gangue conhecida como os PDC. A violência entre gangues atingiu seu ponto crítico neste beco, quando 5 vice-heróis não identificados emboscaram e mataram 15 membros importantes do PDC. O massacre teve cobertura em todos os principais jornais do estado e trouxe legitimidade e poder aos vice-heróis, enquanto que os membros restantes do PDC se esconderam ou entraram para os VS. VS. Legal! História da cidade. Eu até me pergunto se esses check-ins fazem realmente parte da história da cidade de Chicago. Vamos ver aqui. Pega essa tor que está mais para cá. Depois eu pego esta. E provavelmente não vai dar tempo neste vídeo, mas depois eu acesso aquela central aqui, porque eu quero ver se eu libero todo o mapa logo, para eu começar a fazer essas outras atividades. Que elas desbloqueiam habilidades, armas e este tipo de coisa, carros. Oficiais de polícia não prevêem um fim para a violência. Mais notícias sangrentas. Esse eu não vou cortar não, porque eu já cheguei aqui na torre. Até que eu gostei desse carro. Legal. Eu estou pensando em começar a dirigir com o joystick. Passar a ligar sempre o joystick aqui. E quando eu tiver de dirigir, eu capo o joystick. Está em comunicação com criminosos. Ali, esta câmera aqui. Explodir, isso aqui não. Será que tem... Ah, vamos por isso aqui. Acharam que eu nem ia descobrir, né? E aqui nós destravamos a porta. Que fica onde? Onde fica essa porta? Vamos alugar por aqui. Não, talvez eu tenha que subir lá em cima para o metrô, né? Para ir parar em cima deste prédio. Ali, realmente, eu tenho de estar em cima do metrô. Qual é a estação de metrô mais próximo aqui. Qual é a forma mais fácil de eu subir aqui neste metrô? aqui. 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 Ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Essa escada aqui. Vamos passar logo. Tem de me levar para cima. Tem um carro aqui, pessoal. Vamos pegar aqui e ver se a gente já tem este carro. Sim, nós já temos este carro na nossa lista de carros disponíveis. Vamos pegar o metrô aqui. Cadê? Ali. Achei. Achei. Que isso. Desbloqueamos uma torre e alguns pontos aqui nesta cidade, nesta parte da cidade. Bairro, né? Aqui tem uma estação do metrô relativamente perto, mas aqui onde eu estou tem uma estação do metrô relativamente longe. Eu vou, eu voltarei aqui quando eu chegar naquela torre. Antes eu vou ver, eu verei se eu vou lá impedir aquele crime e aí eu vou para a torre e volto aqui com vocês. Até mais, pessoal. Eu quero confirmar aqui se eu já tenho estes dois carros na minha lista, que acho que é. Eu acho que entrar em carro assim você desbloqueia na lista. Eu acho, né? Se eu não engano, eu já vi quando eu entro, entre em outros carros, ele escrito lá que eu os acrescentei na lista. Vamos subir aqui as plataformas, se eu tiver errado, vocês me desculpem aí e corrijam nos comentários. Não tenham medo de corrigir, comentem aí mesmo. Vamos acessar aqui então. Beleza. Eu destravei um. Essa porta aqui é destravada. Ali. Só que através desta câmera eu consigo acessar. Eu acho que não, hein? O que é que a mãe já estava controlando antes? O que é que a mãe já estava controlando antes? Vamos, então, dar uma caminhada. O que é que a mãe já estava controlando antes? Fica aí o alien. Está me fazendo parecer mal aqui na frente do pessoal do YouTube. Pois eles vão achar que eu sou um mau jogador. Para cá. Eu fico aqui. Tudo bom. Seja o que for eu consegui destravar aqui. Ah, para cá. Que droga. Eu só ia correr segurando espaço. Quando eu aperto espaço ele pula qualquer coisa que tiver na frente dele. Ele pula. Era melhor usar o esquema de pulo padrão de jogos. Falar em esquema padrão de pulo. Me lembro de uma coisa aqui pessoal. Sense Roll. Eu estou tentando arrumar aqui para eu poder jogar o Sense Roll 4 com a Dina. Continuar jogando. Porque o outro computador que nós temos aqui. Está dando muito problema. Ele está... Ele não consegue gravar. Quando eu começo a gravar o framerate dele desce para uns 10,15. Isso impossibilita a Dina até de jogar. Eu não sei se eu vou conseguir arrumar isso. Porque vai depender, é claro, de eu comprar uma máquina nova. O principal problema é o processador. Antes eu usava aquela placa da AMD que eu já comentei bastante aqui no canal. Que eu fiz até um vídeo sobre como arrumar os problemas que eu estava tendo com ela. E esse tipo de coisa. Então, ela não é tão ruim. Mas o processador do computador é um Core 2 Duo. Bem antigo. Ele deve ter... Ele tem mais de 6 anos. Nossa. Esse carrinho aqui é violento. Olha aqui o carrinho velho que eu estava. Esse aqui é mais potente. Muscle Car. Opa. Os seus barbeiros. Olha só quem fala. Eu chamando os outros de barbeiro. Então, nós estamos tentando gravar mais Saints Row 4. Mas está impossível. Estamos treinando um pouco. Eu até propus para ela de tentarmos gravar Saints Row 2. Porque eu nunca joguei nenhum jogo da série. Eu tenho curiosidade. Parece que ele é uma espécie de uma continuação vaga da história. Desenvolvimento da gangue dos Saints. E... Então, talvez a gente até entre jogando Saints Row 2. Um jogo relativamente antigo. Mas... Eu quero saber da história. Seria bom. Esse cara está bem perto agora. Aquilo ali é um criminoso. Cadê? Ah, ele não deve atacar uma pessoa não. Ele deve tentar, sei lá, explodir aquilo ali. Deixa eu ver. Ah, não vai não. Você é um safado. Então, é isso. Eu acho que por esse episódio nós vamos ficar por aqui. Temos aqui só mais uma central. E provavelmente aí no máximo duas torres. Até desbloquear toda a cidade. Vamos fechar aqui com esse check-in. Casa de Lloyd Pinkerton. Quem que é esse cara? Essa foi a casa de Lloyd Pinkerton. Um líder comunitário e fundador dos Black Viceróis. Pinkerton se mudou para Chicago em 1960. E rapidamente se envolveu com a melhoria dos Worlds. Seu grupo, os Black Viceróis, levantou fundos para escolas locais. Organizou programas de refeições e defendeu os direitos civis. Mas o aumento das tensões raciais que levou a morte de Pinkerton em 1966. Foi o marco da transição dos Black Viceróis de organizadores comunitários para uma gangue violenta. Ah, história. Eu acho que eu vou dar uma procurada aí na internet. E descobrir se essas coisas aqui se tratam da história de Chicago. Eu tenho informação suficiente para procurar aí o nome da gangue e coisa e tal. O nome do cara. E aí eu vou ver se eu retorno aqui para vocês falando se é ou não história verídica. Então, pessoal, muito obrigado por assistirem. Valeu. Até mais. Tchau. Parece que está inventando uma história para conseguir um livro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.